Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um Boletim Agora, para deixar você muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e também no mundo. E tem novidade no Rio de Janeiro, viu? Agora, cães e gatos poderão passear nos supermercados. A capital fluminense é a primeira cidade do país a permitir a entrada e também a circulação dos pets nesses estabelecimentos. Os supermercados que desejarem receber animais terão que seguir uma série de normas, como verificar se a vermifugação e as vacinas estão em dia, além de garantir que o bichinho esteja com coleira ou dentro de uma caixa de transporte. Além disso, os mercados poderão instalar áreas de recriação para os animais sob a supervisão constante de um colaborador, disponibilizar carrinhos específicos para os bichinhos e também oferecer água potável em ambiente específico para o pet. Notícia internacional. O governo de Israel e militantes da Palestina chegaram a um acordo e deram início a um cessar-fogo na faixa de Gaza. Segundo o Ministério de Saúde de Gaza, mais de 40 pessoas, incluindo ao menos 15 crianças, morreram desde o início dessa fase de confrontos. O número de feridos já passou de 300 entre os ataques que atravessaram este último final de semana. Esses foram os confrontos mais violentos entre Israel e as organizações armadas da faixa de Gaza desde a Guerra de 11 Dias, em maio de 2021, que terminou com a morte de mais de 200 pessoas do lado palestino e 14 do lado de Israel. E agora vamos falar de saúde pública. Mais de 80 mil turistas estão impedidos de deixar a ilha de Hainan, no sul da China, depois que as autoridades cancelaram todos os voos e trens por conta de um surto de Covid no local. Neste último domingo, mais de 500 casos da doença foram registrados. E, de acordo com as autoridades, para sair da ilha, os turistas terão que apresentar 5 testes de Covid negativos realizados em um período de 7 dias. O que indica uma flexibilização sobre o controle das fronteiras. Vale lembrar que a China é a única potência que ainda mantém a estratégia de Covid zero, que inclui confinamentos mais rígidos e quarentenas mais prolongadas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar o Boletim Agora ao longo do dia.